E aí pessoal, pedreiros e azulejistas aí de Piracicaba, estamos aqui para trazer uma notícia boa para vocês. Vocês que acompanham o nosso canal, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, nossos grupos azulejistas do Brasil e pedreiros do Brasil já viram eu usar as máquinas da Montolite várias vezes e o pessoal perguntar muito sobre as máquinas. Mas se você é de Piracicaba, tem uma boa notícia para você. Agora você pode alugar as máquinas da Montolite. É isso mesmo. Na loja Casa do Construtor de Piracicaba, pessoal, vou mostrar aqui para vocês na tela do meu computador. Aqui em Piracicaba, na Avenida Monsenhor Martins Salgot 377, Areião, Piracicaba, você pode alugar as máquinas da Montolite também em Piracicaba. Aqui na Casa do Construtor, pessoal, nós temos disponíveis a Master Pilma, também temos disponível a Flashline e a Super Profile. A Super Profile é uma máquina da Montolite, pessoal, que faz cortes em 45 graus sem usar disco. É isso mesmo. Se você ainda não conhece, entra no site da Montolite Brasil, www.montolite.com.br, dá uma olhada lá na máquina Super Profile. Essas três máquinas estão disponíveis na Casa do Construtor de Piracicaba e eu vou deixar o endereço, pessoal, aqui embaixo para vocês, o endereço da Casa do Construtor de Piracicaba, para vocês estarem entrando em contato com a galera lá da loja e conhecendo as máquinas, alugando as máquinas, testando as máquinas para vocês aí de Piracicaba e região. Beleza, galera? Fica a dica aí, pessoal de Piracicaba. Fica de olho. Casa do Construtor de Piracicaba, máquinas da Montolite. Master Pilma, Flashline, Super Profile, disponível para aluguel. Beleza, galera? Forte abraço. Fui. Fui.